Bom pessoal, eu comecei a conversar com vocês ontem sobre casamento e vamos tratar desse assunto aqui durante um período batendo um papo, ok? É muito importante entendermos que não dá para extinguir o assunto na totalidade apenas nesses videozinhos curtinhos, mas eu acho que algumas palavras que levem as pessoas a criar um ambiente de reflexão valem muito a pena. Bom, vamos lá, o que é um casamento? O casamento é uma instituição criada por Deus com a autoridade de unir duas pessoas para sempre. Essa é a visão judaico-cristã, é aquilo que nós acreditamos, se você não professa a mesma fé, eu entendo perfeitamente isso e te respeito, só que aqui nós estamos usando a Bíblia como parâmetro e se vamos usar a Bíblia como parâmetro, a visão é essa, porque é o casamento, uma instituição, certo? que é autorizada por Deus a unir duas pessoas para sempre. Independente de onde isso aconteça, até porque o que vai realizar o casamento de verdade é a documentação, ok? Se vai ser feito na igreja católica, na igreja protestante, num centro espírita, num ambiente satanista, num ambiente ateísta, certo? Se é casamento, ok? Vai ter inevitavelmente a autoridade dada por Deus de unir duas pessoas para sempre. Por isso a Bíblia diz o que Deus uniu, o homem não separa, uniu como? Uniu através do casamento, porque Deus deu autoridade ao casamento. Algumas pessoas falam assim, mas no início disso tudo, pastor, não existia documentação, não existia nada, certo? Não precisava. Pois é, no início de tudo também não havia documentação de terra e hoje provavelmente você não compra um imóvel ou terras sem uma documentação, ok? Você não compraria um automóvel se ele não viesse com uma documentação dizendo que é seu, ok? Nós temos hoje dados pessoais aí que antigamente não existia, ou seja, muitas coisas que não eram documentadas, hoje são, ok? O casamento é uma delas. E por que é que as pessoas aceitam a documentação e não fariam negócios nem comprariam coisas se as documentações não existissem? Porque o propósito da documentação é proteger, é resguardar os direitos das pessoas, ok? Pense um pouco sobre isso aí e nós vamos falar de alguns motivos pelos quais as pessoas ficam, que provavelmente vai levar com que, vai fazer com que essas pessoas culminem num divórcio, motivos muito superficiais. Que Deus abençoe, mais tarde tem mais.